Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. No tema de hoje falaremos de geometria analítica. Lembrando que o professor Luiz Miranda tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Vamos à questão, então, amigos e amigas, do CESP para a CEDU do Espírito Santo, cargo professor de matemática, ano 2010. A cerca de geometria analítica julgue o item abaixo. No plano cartesiano X ou Y, a circunferência de equações X² mais Y² igual a 49 e X² mais Y² menos 6X menos 8Y mais 21 igual a 0 tem apenas um ponto comum. Está certo ou está errado? Vamos resolver com duas formas. Uma forma mais rápida, que eu considero mais rápida, que usa as propriedades das posições relativas da circunferência, se elas são tangentes, se elas são secantes ou se elas são externas, uma a outra. E a outra que eu chamo de solução força bruta, que você vai ter que fazer a parte analítica do negócio. Então, começando pela solução, utilizando as propriedades da posição relativa de duas circunferências. Legal. Vamos primeiro trazer a equação geral da circunferência, que é a seguinte. X menos A² mais Y menos B² igual a R². Essa equação geral que nós precisamos utilizar para poder identificar informações importantes da circunferência denunciada. O raio e o centro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver isso aqui. Então, vai ficar. Lembrando, aí B são as coordenadas do centro da circunferência e R é o raio. Então, A é a coordenada X, B é a coordenada Y e R é o raio. Desenvolvendo a expressão acima, vamos ter o quê? X ao quadrado menos 2AX mais A ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2BY mais B ao quadrado igual a R ao quadrado. Com isso, amigos e amigas, a gente pode comparar essa equação geral com as equações da circunferência que a gente tem aí do enunciado. Olha lá. X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 49. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 6X menos 8Y mais 21 igual a zero. São duas circunferências. A primeiro caso, vamos comparar com a equação geral. A gente, comparando, a gente percebe o quê? Que menos 2AX é igual a zero. Por quê? Não tem termo em X aqui. Olha que legal. Portanto, A é igual a zero dividido por menos 2X. A é igual a zero. E menos 2BY também é igual a zero. Não temos termos em Y aqui. Logo, B é igual a zero sobre menos 2Y. B é igual a zero. Então, o centro é zero, zero. Joia. E o raio? Olha, aqui, 49. Qual que é a raiz de 49? 7, a raiz positiva, né? Logo, essa circunferência tem o centro na origem e o raio igual a 7. Essa é mais facinho. Essas circunferências sempre são mais fáceis. Agora, trazendo de novo a equação da gerência geral da circunferência, para poder rearranjar essa equação, colocar os termos em X. Primeiro, depois os termos em Y, depois os termos numéricos. Todos próximos. Por quê? Vamos comparar com essa circunferência aqui. Essa aqui é mais difícil, mais encardida. Vamos fazer o seguinte, ó. Temos que menos 2AX e menos 6X. Temos em X. Podemos comparar. Isolando A, A é menos 6X, sobre menos 2X, A é igual a 3. Joia. Encontramos a coordenada X do centro. Menos 2BY é igual a menos 8Y. Logo, a coordenada B vai ser qual? Vai ser 4. A circunferência tem raio 3 e 4. Agora, como é que a gente encontra o raio, amigos e amigas? Está difícil, né? 21. E aí, como é que a gente identifica o raio? Nós temos aqui em cima, ó. A ao quadrado, B ao quadrado e R ao quadrado. Aqui temos 21, ó. Isso aqui tem que ser igual a 21. Complicou, né? Como é que a gente faz isso? Tem uma saída, amigos e amigas. Uma saída interessante. Sabe qual? Vamos trazer aqui a equação desenvolvida. E vamos substituir. A igual a 3 e B igual a 4. Ah, olha que legal. Vai ficar mais fácil de enxergar. Olha que legal. Aqui é 3, 2 vezes 3. Aqui é 2 vezes 4. Aqui é 3 ao quadrado. Aqui é 4 ao quadrado. X ao quadrado menos 6X mais Y ao quadrado. Mais 8Y mais 9 mais 16 menos R ao quadrado. Igual a 0. Então, esse camarada aqui. Aqui é legal. Mais 25 menos R ao quadrado. Igual a 0. Olha que joia. Então, a gente tem essa expressão. A gente pode fazer o quê? Subtrair a equação da segunda circunferência da expressão acima. Essa equação denunciada. Agora a gente subtrai uma da outra. Por quê? 25 menos R ao quadrado é igual a 21. Dá para comparar isso aqui, né? Está igualzinho. Mas vamos fazer a subtração para ver como fica legal. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 6X menos 8Y mais 25 menos R ao quadrado menos X ao quadrado menos Y ao quadrado mais 6X mais 8Y menos 21 é igual a 0 menos 0. O que vai acontecer? Corta, 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 corta. 25 menos R ao quadrado menos 21 é igual a 0. R ao quadrado é igual a 25 menos 21. R ao quadrado é igual a 4. Portanto, R é igual a 2. Então a gente sabe que as primeiras circunferências têm centro na origem raio 7 e a segunda circunferência tem centro no ponto 3, 4 e raio 2. Beleza? Olha que legal. Agora, as propriedades da circunferência as posições relativas. Para que elas se interceptem em apenas um ponto, como diz enunciado tem duas possibilidades. Ou elas são tangentes externas como se fosse uma engrenagem na outra aí nós temos que a distância entre os centros é igual a soma dos raios exatamente a soma dos raios ou uma está dentro da outra a distância entre os centros é igual a diferença entre os raios o raio maior menos o raio menor. Beleza? Beleza, são as tangentes internas. Vamos então temos os pontos e os raios. A distância entre dois pontos é dada por essa expressão raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. A distância C1C2 vai ser qual? 0 menos 3 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado vai dar menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado raiz de 9 mais 16 raiz de 25 a distância entre os centros é 5 r1 menos r2 que é o raio maior 7 menos 2 r1 menos r2 também é 5 logo a distância entre os centros é igual a r1 menos r2 significa-se que a circunferência são tangentes internas e a assertiva está correta ela tem apenas um ponto comum beleza? Então é isso a gente confirmou que a assertiva está correta agora a segunda abordagem amigos e amigas qual é a segunda abordagem para esse caso? a segunda abordagem é a solução analítica a solução força bruta no enunciado temos equações das circunferências essa é a primeira e essa é a segunda o que a gente vai fazer? vamos isolar y na primeira equação que é a mais fácil de manipular y ao quadrado é 49 menos x ao quadrado y é raiz de 49 menos x ao quadrado equação 3 substituindo 3 na equação 2 vamos substituir o y aqui aí vai dar a força bruta que eu falei x ao quadrado mais raiz de 49 menos x ao quadrado tudo elevado ao quadrado menos 6x menos 8 que multiplica y que é esse camarada aqui mais 21 igual a 0 legal então nós temos essa expressão o que nós podemos fazer aqui? isso aqui elevado ao quadrado tira a raiz esse camarada aqui continua esse aqui continua esse aqui está certo jóia vamos fazer o que agora? vamos cortar o x com o x que ficou fora isso vai embora fica 49 aqui fica menos 6x esse aqui fica 8 que multiplica essa raiz e esse aqui fica 21 legal vamos fazer essa soma 70 menos 6x menos 8 que multiplica essa raiz aqui vamos dividir ambos os lados por 2 para simplificar 35 menos 3x é igual primeiro a gente passou esse cara para o lado direito ficou positivo aí dividiu ambos os lados por 2 e agora a gente eleva ambos os lados ao quadrado aí vai ficar mais fácil de trabalhar olha que legal 1225 menos 210x mais 9x ao quadrado igual a 16 que multiplica 49 menos x ao quadrado jóia então 9x ao quadrado menos 210x mais 1225 vai ser 784 menos 16x ao quadrado continuando 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado 1210x é igual a 784 é igual a 784 menos 1225 colocamos os números do lado direito aí nós ficamos com 25x ao quadrado menos 210x é igual a menos 441 dividindo ambos os lados por 5 para facilitar a nossa vida 5x ao quadrado menos 42x é igual a menos 441 sobre 5 aí nós vamos multiplicar ambos os lados por 20 porque 20 que é 5 que é o coeficiente do termo x ao quadrado vezes 4 isso é o método de solução do William Milne então a gente vai ficar com 100x ao quadrado 20 vezes 42 dá 840x a vantagem de multiplicar por 20 você tira esse 5 daqui vai ficar menos 1764 agora nós vamos somar 42 menos 42 ao quadrado vai dar 1764 ambos os lados da equação olha que jóia 100x ao quadrado menos 840x mais 1764 isso mais isso isso aqui vai dar 0 agora a gente pode formar o binômio do lado esquerdo da equação isso aqui é um quadrado perfeito o binômio do quadrado perfeito isso é 10x a raiz do primeiro termo sinal do segundo termo raiz do terceiro termo 10x menos 42 ao quadrado vai dar o que? desenvolvido 100x ao quadrado menos 2 vezes 10 20 vezes 42 80 840x mais 42 ao quadrado que é 1764 olha que legal extraindo a raiz quadrada temos os lados da equação 10x menos 42 é igual a 0 10x é igual a 42 x é igual a 42 sobre 10 x é igual a 21 quintos substituindo x é igual a 21 quintos nessa expressão aqui vai ficar 49 menos 21 quintos ao quadrado 49 menos 441 sobre 25 dá 1225 menos 441 sobre 25 784 dividido por 25 isso dá isso aqui a raiz de 784 é 28 a raiz de 25 é 5 28 quintos logo a circunferência se tangencia no ponto P coordenada x 21 quintos e y 28 quintos olha um ponto só desenhando né circunferência azul x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 21 igual a 0 x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49 circunferência vermelha e aqui o pontinho de tangência circunferências tangentes internas combinado está confirmado portanto que o gabarito está correto né ela se tangencia em apenas um ponto se ficou alguma dúvida mande seu comentário meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação grande abraço até o próximo vídeo e valeu